O nome que eles usam hoje mais é o Pro Wrestling, né? Que é aquelas lutas meio espetáculo. Então, por conta disso, muita gente afirma que o Ivan pode ter feito alguma luta combinada. Qual que era a opinião do Ivan sobre essa questão de luta combinada, Clem? Inclusive o Pro Wrestling é o nome da empresa também, né? Eles utilizavam esse nome, inclusive na logomarca. Ivan não fazia. Foi a primeira condição que ele disse que tinha imposto, que não tinha nada de combinação com ele. Ele não queria nem ouvir falar nesse nome. Ele era muito categórico nessa questão. Ele dizia, olha, se eu tenho condições de ganhar, por que é que eu vou fazer acordo? Não tem lógica. Se eu acredito em mim, por que é que eu vou fazer acordo? Às vezes levantava essa questão, né? Porque até aqui mesmo no Brasil, Ivan ganhava fácil de algum lutador. Se demorasse a ganhar, era um problema para Ivan isso. Se demorasse a ganhar, para poder dar um espetáculo para quem estava assistindo, corria o risco de perder, porque luta é traiçoeira. E se ganhasse rápido, dizia que ele tinha combinado. Ah, ali é marmelada, foi combinado, coisa e tal. Se bem que eu conhecia esse Ivan, sabia que ele era incapaz de fazer marmelada. E ele dizia, eu vi entrevista de Ivan, ele dizendo, ora, se eu tenho condições de ganhar, por que é que eu vou fazer acordo? Por que é que eu vou fazer qualquer tipo de combinação para uma luta? Enquanto eu estiver podendo ganhar, eu estarei ganhando a luta. Essa era a premissa dele, sem nenhuma dúvida. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.